Meu amigo, e ele é fortão né, deixa eu falar contigo aqui, é, se você permite a gente informar algumas coisas, bom dia, é, eu gostaria que você falasse seu nome, que modalidade bicicleta é essa, tem a mountain bike, tem a speed, tem a XCO, e a sua é o qual, bom dia, bom dia, meu nome é Dreamil, essa aqui é uma handbike, é uma bike adaptada para cadeirante, tá com o braço bem forte, você viu o tipo da subida aí né, tem que ser, tem que ser forte, tá patado o percurso, Jânio, por falar em percurso, qual que é a distância que vocês irão percorrer hoje aí, Jânio? Ah, não sei, eu acho que vai ser o limão do agora que a gente vai ficar, rapaz, eu já acho que é um desafio aí, e como que é essa vida, tá aqui, nos prismos, a vida em si, como que tá, Jânio? Ah, tá tranquilo né, cada dia é uma superação né, então vamos aí. Parabéns, Jânio, boa sorte do percurso. Valeu, obrigado hein.